Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo à sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Serão apresentados os resultados operacionais do ano de 2014 no que diz respeito ao combate ao crime organizado. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participa da divulgação. Vamos acompanhar. O senhor Leandro Daelo Coimbra e o diretor de investigação e combate ao crime organizado, Oslaim Campos Santana. Daremos início com a palavra do diretor-geral da Polícia Federal, senhor Leandro Daelo Coimbra. Boa tarde a todos, bem-vindos. Estão conseguindo me ouvir, me escutar aqui no fundo? Eu queria fazer um agradecimento especial ao ministro da Justiça, que nos dedicou uma parte do seu dia e do seu tempo hoje, para prestigiar um evento onde nós reunimos todos os delegados regionais de combate ao crime organizado, que são os delegados das nossas superintendências, que cuidam das operações da Polícia Federal. E ele dedicou essa parte do seu tempo, porque hoje o dia é que o doutor Oslaim consolida os dados dos anos anteriores, avalia as metas, propõe novas mudanças nas diretrizes das nossas grandes operações, avalia os resultados e busca, então, a sequência do que nós estabelecemos como metas e diretrizes. Como o senhor ministro da Justiça bem sabe, quando assumimos a Polícia Federal em 2011, junto com o doutor Oslaim, definimos diretrizes bem claras das nossas ações. Entre elas, combate à corrupção, combate aos crimes financeiros, combate ao tráfico de drogas. Para isso, preparamos, treinamos servidores, desenvolvemos métodos de investigação, criamos delegacias e, hoje, colhemos o resultado desses últimos quatro anos. As metas foram atingidas, doutor Oslaim, gostaria de saudá-lo, parabenizá-lo e saudando o doutor Oslaim, saudar os servidores da Polícia Federal, que se dedicaram para que a gente conseguisse estar aqui hoje apresentando um relatório, ministro, que nos dá orgulho. Relatório excelente de uma polícia madura, de uma polícia comprometida com o resultado para a sociedade brasileira. E queria deixar bem claro, ministro, e a todos, que a Polícia Federal continuará no combate ao crime organizado, em especial à corrupção, em especial aos crimes financeiros e ao tráfico de drogas. Não pararemos, melhoraremos, ampliaremos as nossas metas e, com o apoio que o senhor sempre nos deu, a liberdade e autonomia que o senhor nos deu, teremos, sim, a sequência desse trabalho, com muita seriedade, com muita descrição, como é a marca da Polícia Federal. Obrigado pela atenção, senhores. Eu passaria para o doutor Oslaim fazer um breve relato dos números, não é, doutor Oslaim? Seria interessante? Eu acredito que os senhores já tenham recebido também um resumo desses números. Senhor ministro, senhor diretor-geral, senhoras e senhores. Bem, incumbimos o diretor-geral de fazer a apresentação dos principais números, né, alcançados pela Polícia Federal no ano de 2014. Mas eu acho que é fundamentalmente importante a gente frisar também as diretrizes operacionais do Departamento de Polícia Federal, que foram repassadas nas unidades de ponta desde 2011. Diretrizes essas aprovadas pelo senhor ministro da Justiça e pelo senhor diretor-geral. Então, como das principais diretrizes, a priorização de investigações de desvio de recursos públicos. Isso a gente sempre tem que mencionar em sentido lato, né? Então, combate à corrupção, combate à sonegação, combate a crimes financeiros e crimes previdenciários. Esses crimes que retiram dinheiros, né, do erário público. Priorização do plano estratégico de fronteiras e do plano de enfrentamento ao crack e às outras drogas. Então, uma atenção especial com a fronteira do Brasil, com o ingresso de substâncias entorpecentes de drogas, armas em território nacional. Focar na descapitalização dos criminosos. O que seria isso daqui? A maioria dos crimes que a Polícia Federal investiga, ela tem como objetivo final o lucro. Então, não tem uma política mais eficiente de combate a esse crime. Além de responsabilizar criminalmente essas pessoas, descapitalizar, retirar o produto oferecido com a prática criminosa. Banco de dados e informações criminais, né? Que é fundamental, informático no combate ao crime. Cooperação interna e externa, principalmente externa. No caso do plano de fronteira, com nossos países vizinhos. E a capacitação constante de policiais. Os dados em cima, tendo essas diretrizes, os dados do ano de 2014, a Polícia Federal alcançou um número de 390 operações especiais de polícias judiciais. Essas operações são aquelas operações onde nós desarticulamos organizações criminosas especializadas na parte de crime de corrupção, no crime de sonegação, crimes de tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, foram 390 operações especiais. Para vocês terem ideia, no ano de 2013, esse número é de 313. Então, um aumento substancial. No mesmo sentido, aumentou-se o número de prisões. Foram bater o seu recorde da polícia 3.769 prisões, condições coercitivas, dentro dessas grandes operações. Lembrando sempre que essas pessoas presas, essas pessoas presas, responsáveis criminalmente, são os líderes, os principais integrantes das organizações criminosas. Outro valor expressivo que vale a pena mencionar e destacar aqui é o valor dos bens apreendidos. Então, as várias operações da Polícia Federal de combate ao tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupção, contrabando, nós apreendemos bens que, depois de devidamente o processo legal, serão leiloados e esses valores retornarão para a União o valor de R$ 3,350,000,000 de reais. Então, essas foram as apreensões nas várias operações da Polícia Federal no ano de 2014, prejuízos causados ao erário R$ 6,8 bilhões, prejuízos evitados, um trabalho conjunto, quando você desarticula uma organização que não é especializada dentro de sonegação fiscal ou mesmo fraude previdenciária, o prejuízo evitado para os cofres da União em torno de R$ 2,8 bilhões. Quanto à repressão e desvio de recursos públicos, é importante frisar que, no ano de 2011, foi criada no nome do Departamento de Polícia Federal o Serviço de Repressão e Desvio de Recursos Públicos, atendendo um compromisso assumido pelo Brasil na Convenção da ONU de Combate à Corrupção, Convenção de Mérito, em 2003, de Combate à Corrupção, da criação de unidades especializadas no Combate à Corrupção. Então, isso atendendo às determinações, em 2011, na administração do nosso Ministro da Justiça, foi criado dentro do Departamento esses serviços e as respectivas delegacias nas superintendências regionais. Em cima disso, dessa especialização de policiais, a capacitação, a elaboração do Manual de Investigação e Desvio de Recurso Público e a capacitação constante. Se os senhores verem os gráficos, é logo à frente. Em cima desse trabalho, o aumento da capacidade operacional da Polícia Federal no combate e enfrentamento a esse tipo de crime. Os gráficos falam por si, esse trabalho começou em 2011, essa criação dessas unidades. Na página seguinte, aqui, no ano de 2010, a Polícia Federal desencadeou 36 operações especiais de combate à crime de corrupção. No ano de 2014, foram 54. Em cima disso, ainda nessa prioridade, que é a diretriz 1 de combate ao desvio de recursos públicos, hoje, total sobre investigação, nos vários inquéritos da Polícia Federal que investigam esse tipo de crime, perfaz um montante de R$ 19,2 bilhões. Então, são inquéritos, isso não quer dizer que é prejuízo efetivado à União, são investigações, você tem contratos ali dentro desses inquéritos, que pode... Um contrato de R$ 19,2 bilhões, não quer dizer que isso é desvio, mas são contratos que estão sob investigação, nos vários inquéritos. Sim, sim, esses dados não estão contando, a Zelótica de 2015 e a Lava Jato, que não está compilado aqui, que são só investigações dos vários inquéritos de combate à corrupção. A Lava Jato, ela começou como operação, e classificada aqui por nós, como vocês têm esse conhecimento, a mídia tem conhecimento, uma investigação de desvio de recursos públicos. Era uma operação que, inicialmente, investigava a ação de doleiros. Então, ela foi classificada como investigação de crimes financeiros, evasão de visa. Aqui, são só combate à corrupção mesmo. Já outro foco nosso, além de combate à corrupção, crimes financeiros. Aí, nós entramos na Lava Jato. No ano de 2010, foram 10 operações especiais, no ano de 2014, 31 operações. Aqui, incluindo a Lava Jato, incluímos aqui também a Operação Ararate em Mato Grosso, e operações também no estado de Pernambuco, sorte grande. Então, são várias operações de combate a crimes financeiros, dentre elas a Lava Jato. Houve um aumento no período de 2007, 2010, comparado 2007, 2010, 2011, 2014, um aumento de 96% de operações especiais de combate à corrupção. Então, dividido em dois períodos, aumentou-se em 96%. Quanto ao combate de crimes financeiros, no período de 2007, 2010, foram 46 operações. Em 2011, 2014, 83, um aumento de 80%. Outro fator qualitativo também. No período de 2007, 2010, investigações de combate à corrupção e combate a desvio de recursos, elas prefizeram montar 16% de todas as operações nossas. Já no período de 2011, 2014, subiu para 22%. Então, do total de operações da Polícia Federal desencadeadas nesse período, 22% das operações tinham como foco investigação de crimes financeiros ou investigação de desvio de recursos públicos. Mesmo assim, atendendo o plano do governo federal, plano estratégico de fronteira, plano de enfrentamento ao crack e outras drogas, não deixamos de atentar o combate do tráfico de drogas. Até a competência constitucional do Departamento de Polícia Federal. E, mesmo assim, tendo essa prioridade, não deixamos de segundo plano esse enfrentamento. No ano de 2014, foram apredidos 208 toneladas de maconha e 33 toneladas de cocaína. No mesmo sentido, se fizeram um comparativo de períodos de 2011, vocês vão verificar que houve um aumento. Além de termos aumentos de combate a crimes de corrupção e crimes financeiros, também aumentou-se a apreensão de cocaína e bem como operações especiais. A quantidade de bens de narcotraficantes apreendidas no ano de 2014 foram 303 milhões de reais. Foram bens apreendidos de traficantes que foram sequestrados e irão reverter quando liloados à União. Então, não só a apreensão da droga, que isso não é o foco principal, a descapitalização das grandes organizações criminosas de combate ao tráfico. No sentido de cooperação internacional, é uma política muito mais inteligente, é nós cooperarmos com os países amigos no tocante ao combate do tráfico nesses países. Então, nós temos uma política com o Peru e com o Paraguai no tocante de erradicação de coca em território peruano e erradicação de maconha em território paraguaio. Nós prestamos auxílio logístico a esses países nessas campanhas. Então, nós distribuímos a droga lá antes de que ela entre em território nacional. Então, o ano passado, nós conseguimos erradicar, em conjunto com a Senad, no Paraguai, 5.898 toneladas de maconha. Então, foram erradicadas, cortadas, pés de maconha naquele país, que, se processadas, iriam produzir capacidade de produção de 5.900 toneladas, aproximadamente, de maconha que ingressaria em território nacional. Isso em cooperação com o governo do Paraguai. Então, esse dado é de suma importância também. Explicam um pouco, vocês examinarem o gráfico, que houve um aumento expressivo de apreensão de cocaína nesses quatro anos e não de maconha, em grande parte, pela erradicação que nós fazemos em território paraguaio. Essa maconha deixa de entrar no Brasil. Bem, senhores, seriam esses pontos principais, senhor ministro, que a gente gostaria de ressaltar aqui. Passa a palavra à vossa excelência. Só um detalhe, ministro, que nós esquecemos, é de lembrar que, nesses quatro anos, nós ainda enfrentamos a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, a Rios mais 20 e a visita do Papa, dedicando grande parte da organização e um bom período. Como eu diria para os senhores, que, nos últimos anos, nós também já estamos trabalhando, nos preparando para as Olimpíadas. E agora, mencione. Bem, inicialmente, quero cumprimentar o doutor Leandro Daello Coimbra, a doutora Zlaim, e, na pessoa dos dois, saudar, cumprimentar todos os senhores delegados, os senhores agentes, os senhores peritos, os senhores papiloscopistas e os senhores agentes administrativos da Polícia Federal. Os números desse relatório são impactantes, positivamente impactantes. E acho que os números falam por si. Eu, ao longo desse período, muitas vezes, respondi a algumas questões em que se falava que a Polícia Federal não vinha tendo o desempenho que deveria ter, que nós não estávamos atuando como deveríamos, que havia um processo de sucateamento, e os números mostram exatamente o oposto. E, numa série histórica, então, apenas se confirma aquilo que há muito tempo nós vimos dizendo. podemos pegar vários exemplos, mas, se os senhores pegarem aqui as operações especiais, vejam, na série histórica, de 2003, eram 18 operações especiais. Em 2014, tivemos 390. É um aumento de mais de 20 vezes de operações. se os senhores pegarem, se os senhores pegarem, em 2010, 252 para 390 operações especiais. Isso se reproduz em praticamente todos os indicadores, sem exceção. E é claro que isso mostra a forte determinação da nossa Polícia que, usando métodos de gestão adequados, fazendo com que o efetivo não viesse a ser reduzido, criou alternativas e ações que, efetivamente, acho que hoje orgulham não só o Ministério da Justiça, não só a presidenta Dilma Rousseff, mas também a todos os brasileiros e a todos os brasileiros. A Polícia Federal, tendo um papel decisivo no combate à corrupção, vem tendo um papel decisivo no combate ao narcotráfico e um papel decisivo nas atividades que lhes são afirmadas pela Constituição Federal. E isso decorre de uma garantia que o governo vem dando à Polícia Federal como premissa política de autonomia funcional. Ou seja, às vezes, eu dizia agora há pouco para os senhores delegados que cuidam desta área, que nem sempre o papel do Ministério da Justiça é bem compreendido quando se fala de combate à corrupção. Quando, muitas vezes, as investigações se colocam em relação a adversários, se diz que o ministro instrumentaliza a Polícia Federal. Quando se coloca em relação a aliados, se diz que ele não controla a Polícia Federal. E eu costumo brincar, decidam. Ou eu instrumentalizo ou eu não controlo. Quando, na verdade, há uma dificuldade de perceber que a polícia tem que ter autonomia operacional. O ministro deve garantir essa autonomia, deve providenciar recursos, deve nomear para os postos-chave da polícia pessoas que hajam com autonomia e, ao mesmo tempo, atuar sempre que, porventura, o abuso de poder se qualifique no exercício do poder de polícia, porque, no Estado de Direito, não se pode admitir o abuso de poder. Se deve dar liberdade de investigação, de investigação, mas dentro da lei, dentro daquilo que, efetivamente, o Estado de Direito exige. E a Polícia Federal vem cumprindo este papel. Ela tem uma corrigidoria competente. Eu lhes digo isso porque eu leio pessoalmente todos os processos disciplinares, tanto da Polícia Federal como da Polícia Rodoviária Federal. E a nossa orientação é rigorosa. Ou seja, nós não podemos admitir desvios nas nossas polícias. E a Polícia Federal tem cortado na carne quando precisa cortar, tem agido com eficiência na questão disciplinar, o que mostra os resultados que, efetivamente, nós podemos apresentar aos senhores e às senhoras nos dias de hoje. Ou seja, a Polícia Federal vem tendo um papel fundamental no combate à corrupção, fundamental no combate ao tráfico, fundamental no cumprimento das suas missões constitucionais. Então, aqui, posso dizer aos senhores que esta linha continuará. Fechamos hoje a linha de até 2014, um período de quatro anos do governo da presidente Dilma Rousseff e iniciamos em 2015 mais um período. E, oxalá, nós consigamos mais uma vez dentro de quatro anos apresentar os resultados espetaculares que hoje são apresentados. Então, meus cumprimentos aos senhores e a todos os policiais federais pelo resultado que hoje nós podemos apresentar à sociedade brasileira desmentindo eventuais situações que, porventura, se coloquem e reafirmando que, cada vez mais, a Polícia Federal é uma polícia de Estado e, como tal, atua no âmbito do Estado de Direito. é isso. Perguntas? Vamos lá. As perguntas vão ser feitas no microfone e eu peço que se identifiquem com o nome e o veículo, por favor. Boa tarde. Vladimir Neto, da TV Globo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, doutor Daier, doutor Zahim. Um, dois, três, está um pouquinho mais perto. Então, tenho algumas perguntas. A primeira é sobre os números. Realmente, dá para se perceber o aumento do número de operações especiais para 390, mas eu contei aqui, percebi aqui que só 54 são de desvios de recursos públicos e 31 de crimes financeiros, o que dá 85. E, como o doutor Zahim falou que essa é uma das prioridades, eu também queria saber se a tendência é aumentar ainda mais. Repara que, em 2013, o número de operações de desvio de recursos públicos foi um pouquinho maior, 56, e qual é a natureza das outras operações que são maioria nesse número de 390? Essa é a primeira. Posso fazer todas de uma vez? Então, está. Outra coisa, doutor Zahim, eu queria saber se dava para separar quanto o senhor acha que é o total de valores que estão sob investigação na Lava Jato. O senhor falou que estava lá na rubrica de crimes financeiros, por conta do início da operação, a natureza do início da operação. Então, eu queria saber se dá para dizer. Outra coisa sobre a apreensão de drogas, eu queria perguntar se essa coisa de ir combater no Paraguai é uma estratégia que vai ser ampliada, talvez adotada em outros países da nossa fronteira, que eu percebi que isso é uma coisa nova. Aí, também queria saber como é que anda a investigação dos políticos na Lava Jato. E, já que o senhor falou, estamos discutindo autonomia, ministro, eu queria lhe perguntar se o senhor acha que o senhor defende a autonomia da Polícia Federal. Bom, deixa eu começar aqui com... Nós destacamos aqui, se você olhar o gráfico na página 16, no período de 2007 a 2010, elas representavam operação de crimes financeiros devido de recurso público 16,3% do total de operações da Polícia Federal. No período de 2011 e 2014, já subiu para 21%. Então, é uma tendência de aumento. Nós também, aqui, não está constando o número total quais seriam as outras operações de combate ao narcotráfico, combate a crimes fazendários, exemplo, Operação Zelotes, ela vai enquadrar combate a crimes fazendários, sonegação fiscal. Tivemos a operação Delivery, ano passado, de combate a uma grande organização criminosa especializada no contrabando. Então, nós temos o combate a crimes previdenciários, que também é desvio de recurso público. Temos investigações de combate à pedofilia pela internet, a crimes cibernéticos, a crimes patrimoniais, roubo, assalto a banco. Então, é o universo de operações da Polícia Federal. Então, nós elencamos só o aumento relativo a essas duas prioridades elencadas como diretrizes de combate a desvio de recursos públicos. Então, houve esse aumento no período. Quanto à erradicação de maconha no Paraguai, a tendência, isso é uma tendência mesmo, e pensamos em intensificar esse trabalho esse ano. É uma parceria já antiga, diga-se de passagem, esse trabalho no Paraguai, recente, a erradicação de coca no Peru, que começou em 2011. No Paraguai, é mais tempo, de 2003 a 2004, mas ela foi intensificada recentemente. Quanto aos valores da Lava Jato, nós não estamos, não constam aqui como desvio de recursos públicos ainda. Isso aqui são só investigações que têm classificação penal de crime de corrupção ou da lei de licitações. Então, é específico, não tem os dados da Lava Jato aqui, que são contratos de uma estatal, no caso, a Petrobras, que não caracteriza a princípio dos recursos únicos da União. Mas eu não tenho esses dados aqui. Alguma pergunta mais que eu esqueci? A investigação dos políticos, eles estão sendo ouvidos? Hoje está sendo ouvido alguma coisa? Ela, foi... Normalmente, nas investigações, nós não elencamos o que nós vamos fazer previamente. Esse é um princípio básico de uma investigação. Ver algumas cotas a serem cumpridas, aquelas são obrigatórias a serem cumpridas. O momento é que nós vamos fazer a investigação primeiro e analisar qual o momento que você vai ouvir aquelas pessoas que foram elencadas na cota pelo senhor, pelo ministro do STF. Mas, normalmente, tecnicamente, a oitiva da pessoa, se ela é investigada ou não, é a última fase do inquérito. Então, você faz a primeira investigação e, por último, você faz oitiva. Essa regra, excepcionalmente, você faz oitiva primeiro. Mas, no momento oportuno, elas serão ouvidas aquelas pessoas elencadas pelo ministro Teori. Esqueci mais alguma coisa? Só complementando. essas estimativas de valores da Polícia Federal, elas são extremamente conservadoras. Não há uma perspectiva... Exatamente isso está comprovado. Se nós formos arriscar impossibilidades, nós poderíamos triplicar esses valores. Nós optamos para, em termos de estatística, metas e análise da qualidade do nosso trabalho, medidas extremamente conservadoras contra valores. quanto aos valores investigados também, para que a gente possa, e falassem em o futuro, o número de operações, nós estamos reunidos aqui com todos os delegados regionais de combate ao crime organizado justamente para discutir melhorias, análise das mudanças das ações e métodos do crime organizado, para que a gente possa ter números bons no final do ano, resultados palpáveis, e que a gente possa atingir o crime organizado onde mais dói nele, no dinheiro, na capacidade que ele tem de corromper, de comprar personagens, de montar estruturas para o crime. E esse é o foco e o resultado aqui. Na questão do tráfico de drogas, nós praticamente 300 e... 303 milhões. Bom, apenas duas questões. Eu acho que essa questão, Vladimir, que você coloca do ponto de vista do combate às drogas em países estrangeiros, em solo estrangeiro, ela é uma questão de grande importância. Tem havido muita ênfase, tanto da parte nossa como dos senhores diretores da Polícia Federal, em relação a isso. Não é só no Paraguai que nós fazemos isso. Nós temos tido a operação Trapézio, no Peru, onde nós temos atacado laboratórios em conjunto com a polícia peruana. E isso dá um resultado fantástico do ponto de vista da realidade. Ou seja, é preferível você atacar e destruir plantações laboratórias do que depois ter que aprender em uma fronteira que só na área terrestre tem 16 mil quilômetros. Então, é altamente eficiente. E essa política vem sendo muito apoiada pela criação de adidâncias da Polícia Federal que se ampliaram muito nos últimos anos. Nós temos adidos em muitos países países da América, inclusive na Europa, o que facilita o trabalho de inteligência policial, a troca de informações e ações operacionais conjuntas. Muitas vezes você tem drogas, e vamos lembrar que eu tenho hoje no Brasil, o Brasil não é um país basicamente de produção de drogas, ele é um país de trânsito e um país de consumo. Então, nesta realidade, você tem desde a droga, a cocaína, a maconha que vem de outros países para consumo aqui ou para trânsito, como tem a droga sintética que vem de países europeus que vem para cá. Essa troca de inteligência é fundamental e, às vezes, um contato, você espera a droga até sair do Brasil para fazer a prisão lá. Então, isso tem sido de grande valia, acho que, para o combate da criminalidade. No que diz respeito à sua pergunta sobre a autonomia, é muito importante nós precisarmos sobre o que nós estamos falando. No que diz respeito à autonomia funcional ou operacional da Polícia Federal, eu não só a defendo como, como ministro, a implemento. Ou seja, jamais, em momento algum, os senhores diretores da Polícia Federal receberam qualquer orientação do ministro do Estado da Justiça para orientar politicamente qualquer investigação ou para priorizar pessoas que eu gostaria de que, porventura, viessem a ser sancionadas ou aliviar situações de pessoas que são investigadas. Isso jamais aconteceu e lhe garanto que não acontecerá, seja na minha presença com o ministro da Justiça, seja de outro do governo da presidenta Dilma Rousseff. Lhe garanto isso. Então, portanto, não só a defendo como a implemento e, quando leis, nessa natureza, são submetidas à apreciação do Ministério da Justiça, meu parecer, é favorável. como no ano passado nós sancionamos a lei que deu garantias aos senhores delegados de polícia, algumas das quais já implementadas pela Polícia Federal, mas que foram objeto de um texto de lei que garantiu ao senhor delegado uma série de prerrogativas na condução dos inquéritos policiais. Não se confunde, porém, autonomia operacional com outros aspectos que hoje se discutem no Congresso Nacional como autonomia orçamentária, portanto, sendo muito preciso na questão. A autonomia orçamentária, ela hoje é reivindicada não apenas por entidades de classe da Polícia Federal, mas ela é reivindicada por entidades de classe de outras atividades, como a Advocacia Geral da União, a reivindica, como outros órgãos também pleitem autonomia orçamentária. O que significa isso? A prerrogativa de mandar, a própria unidade de mandar o projeto de lei relativamente ao orçamento. Na concepção original da Constituição de 1988, essa era uma prerrogativa que se dava aos poderes, como garantia de independência, nem de autonomia, de independência. Mais recentemente, nós tivemos a aprovação de uma PEC que garantiu esse direito às defensorias públicas. Isso, claro, avivou o debate. A meu juízo, essa é uma questão que não deve ser jamais tratada isoladamente. Ela tem que ser vista dentro de uma concepção de Estado. Que órgãos de Estado devem ter e que órgãos não devem ter? Como funciona a questão da autonomia orçamentária de unidades isoladas dentro do Poder Executivo quando o chefe do Executivo é o eleito e ele deve definir prioridades, inclusive, no remanejamento de tributos? Ou seja, em que medida a fragmentação da autonomia orçamentária é adequada ao princípio democrático ou não? Considerando que os recursos financeiros, eles devem ser alocados a partir da disponibilidade existente e isso é feito a partir de critérios políticos do ponto de vista de um programa que é eleito, como equacionar isso com a autonomia que efetivamente pode ser dada à questão do orçamento? É uma questão polêmica e eu nunca gostei de tratá-la pontualmente em relação a este órgão ou aquele outro órgão. Nós temos que tratá-lo do ponto de vista global discutindo uma visão de Estado. Nessa perspectiva, eu posso sentar e discutir. Agora, enquanto reivindicações isoladas de categorias específicas ou de unidades, me parece que é um equívoco fazer essa discussão de forma fragmentada. Boa tarde, ministro Cardoso, doutor Osain, doutor Leandro. Bom, como disse o Vladimir, os números são bons e a Polícia Federal é a segunda instituição mais acreditada no Brasil, exatamente porque faz esse papel. Agora, essa é uma fase do processo, quer dizer, a polícia, vocês apresentaram dados. eu gostaria até de ver, não sei se há estatísticas, de quantas condenações essas operações resultaram, de fato, porque há um desafio muito grande, essa qualidade da prova que vai para o Ministério Público, que vai depois para o Judiciário, que vai gerar essas condenações. E a minha pergunta é nesse sentido. Os acordos de leniência que estão sendo tratados pela Controladoria Geral da União, pelo CAD também, eles não colocam em risco essas investigações, na medida em que o próprio Ministério Público reconhece isso, que isso pode atrapalhar as investigações. Há muitas críticas com relação aos acordos de leniência. Então, eu pergunto se essas operações robustas, provas colhidas, não podem ser jogadas fora, na medida em que os acordos de leniência permitem um maneiramento nas práticas delituosas cometidas pelas empresas. Pedimos tanto no Brasil que houvesse os corruptores, uma CPI de corruptores em investigação daqueles que realmente oferecem propina. Agora que chegaram, que pegaram eles, eles vão escapar. Ministro, o senhor é a favor dos acordos de leniência? Eu acho que é importante nós precisarmos exatamente a questão como ela deve ser objeto de um efetivo delineamento. Uma coisa é a investigação de âmbito criminal. E lá existe uma figura que é a delação premiada que permite a delatores autorizando investigações a partir de informações que dão terem um abatimento da sua pena. A delação premiada foi regulamentada por uma lei de 2013, se não me falha a memória, a lei das organizações criminosas. Portanto, uma conquista disciplinar recente. É sabido que não se pode jamais confundir a investigação criminal com investigação de âmbito civil, chamemos assim. É por isso que não se confunde a delação premiada com uma outra situação que já surge há algum tempo, que é o acordo de leniência. O acordo de leniência não é uma novidade no direito brasileiro. Ela já existia na lei do CAD. E tanto mostrou-se eficaz que o próprio cartel do metrô de São Paulo surgiu a partir de um acordo de leniência com a empresa Simens. e, com base neste acordo de leniência, provas foram carreadas para o âmbito criminal. Então, portanto, vamos ter claro, o CAD já tinha essa possibilidade de fazer acordo de leniência. Quando surge a lei de combate à corrupção, que inovou no combate à corrupção, na medida em que trouxe para a ordem jurídica brasileira não apenas a sanção penal, não apenas a punição criminal para a corrupção, mas trouxe também para a punição de empresas, aí criou-se a figura do acordo de leniência que, além do cartel, pegaria também investigações de corrupção das empresas. Não é à toa que essa lei foi muito festejada. É a mesma lei que criou a punição para a empresa, criou o acordo de leniência. Por quê? Porque, no mundo, isso existe. Você tem visto, no mundo, várias empresas que fazem o acordo de leniência e aí assumem o compromisso do compliance, que é o do saneamento interno, pagam multas pesadíssimas, demitem funcionários e, no plano civil, sem prejuízo da esfera penal, da responsabilização da pessoa física, arcam com consequências. Então, o que é importante ter claro é que a mesma lei que criou a punição para empresas por corrupção criou a possibilidade de acordo de leniência. Em que termos? A empresa colabora com a investigação, assume compromissos de saneamento da empresa, paga pesadas multas e, aí, então, no plano civil, se libera. No plano criminal, a investigação continua independente. É claro que, no plano criminal, se pode pegar provas produzidas desse acordo de leniência e trazê-las para a investigação, como aconteceu no caso Simers, no cartel de trens e de metrôs. Como também, desde que é quebrado o sigilo, aqueles que investigam a corrupção no plano civil da empresa podem pegar provas emprestadas do processo penal ou do inquérito e colocá-las para cá. Então, vamos separar claramente as coisas. Eu não vejo, muito francamente, como possam se confundir as instâncias, como se possam confundir as esferas. Eu acho que um acordo de leniência feito dentro daquilo que a lei prescreve não inibirá em nada a continuidade das investigações criminais. e até nós sabemos que no direito brasileiro uma pessoa pode ser ter sanções diferentes no plano civil e no plano criminal, até porque nós estamos falando de uma coisa de empresa, outra coisa de pessoa física. Nós temos uma responsabilização por parâmetros diferentes. Então, sinceramente, eu não vejo por que as pessoas fiquem tão angustiadas com isso. O que nós temos que fazer é acordo de leniência dentro daquilo que a lei determina. Se a empresa assumir compromissos, se auxiliar a investigação, se pagar apesar das multas, parece que isso é uma prática mundial. Eu não vejo nenhum problema em se seguir essa linha, desde que sejam acordos de leniência feitos com transparência, sob controle das autoridades competentes e punindo quem deve ser punido e assumindo seu compromisso das empresas do respectivo saneamento. Isso não prejudicará em absolutamente nada a esfera penal, a meu ver. Senhoras e senhores jornalistas, por favor, nome e veículo. Boa tarde. Eu sou o Fábio do Jornal Estado de São Paulo. Eu queria tirar duas dúvidas sobre os números que foram apresentados. Primeira coisa, saber se é possível detalhar um pouco como é que é feito o cálculo do prejuízo evitado. 2,8 bilhões. O doutor Daello já disse que os cálculos são feitos de forma conservadora, se for possível explicar em linhas gerais. Também esse cálculo dos 19 bilhões que estão sob investigação relativos a desvio de recursos públicos, é possível exemplificar quais são as principais operações ou se está algum valor mais alto que está sob investigação em alguma delas, se não for nada que prejudique o trabalho do PF. Também uma pergunta para o ministro Cardoso. O que o Ministério Público está questionando não é exatamente fazer os acordos de leniência, mas a pertinência de fazê-los agora. O governo tem defendido muito abertamente fazer esses acordos logo e para salvar as empresas do ponto de vista econômico. A PF trabalha em parceria com o Ministério Público na esfera penal. Não te preocupa que sejam feitos esses acordos agora prejudicam o trabalho da PF em parceria com o Ministério Público? Uma outra questão é que a CGU vem defendendo no âmbito desses acordos de leniência que as empresas ao apresentar o compliance elas se abstenham de fazer doações a partidos políticos. O senhor concorda? Acha que isso é uma boa medida? Até porque na Lava Jato o que tem sido investigado até agora é que parte dos recursos vai para políticos. Quanto à resposta dos números dos valores em torno de 19 bilhões são investigações em andamento. São dentro de inquéritos e são as investigações mais variadas. Desde desvio de recursos da saúde da educação direcionados à prefeitura até contratos de empresas públicas federais ou de órgãos federais. Mas é bastante pulverizado e são valores de investigação. Nós temos os números também do ano passado de operações desencadeadas. Nós temos como fornecer para você depois. Nossa comunicação social fornece os valores de cada operação aquelas de valor maior expressivo. Mais alguma questão contra números? O prejuízo evitado, normalmente, nós trabalhamos em parceria com a CGU, com o Ministério da Previdência Social, com a Receita Federal. E esse cálculo de prejuízo evitado é sempre feito pelo órgão parceiro. Então, não é a Polícia Federal que faz o cálculo, é o órgão parceiro, o Tribunal de Contas da União, o Ministério do Trabalho e o Emprego. Nas várias operações, nós temos também como informar operação por operação o valor calculado ali. Está ok? Eu, sinceramente, não tenho essa preocupação que você revelou e acho que é muito bom você colocar. Eu acho que, quando você tem um fato sobre investigação, a lei deve estar aplicada em todas as suas esferas. Isso é comum. Por exemplo, se eu tenho um funcionário público investigado pela Polícia Federal, eu também posso ter, pela mesma Polícia Federal, no âmbito disciplinar, um processo a disciplinar. Ou seja, são esferas independentes. O que é novidade no Brasil é a possibilidade de nós fazermos acordos de leniência e delações premiadas. Uma delação premiada prejudica um acordo de leniência? Por quê? Não vejo. Ao contrário. Ajuda? Ou seja, alguém poderia dizer, não, então esperem para fazer a delação premiada até eu avançar na investigação da lei de corrupção. Não vejo por quê. E o inverso, também não vejo por que se coloca. Um pode ajudar o outro. Se uma empresa quer fazer a delação, quer fazer o acordo de leniência e trazer ingredientes para a investigação, isso vai automaticamente para a parte criminal e vai ajudar. Por que haveria uma inibição? Eu tenho muita dificuldade, francamente, de entender essa questão. E, olha, eu sou uma pessoa bastante extremada quando se fala de combate à corrupção de empresas. Eu nunca defendi o too big to fail. Nunca defendi que é muito grande demais. Não existe isso. Se cumpriu a lei, tem que arcar. Agora, se a empresa tem a posição naquele momento de colaborar com uma investigação e propondo normas de saneamento, eu não vejo, muito francamente, a dificuldade de se captar essa situação. Pode, inclusive, ajudar na parte criminal. Ah, mas fez um acordo de leniência e a empresa, então, vai ser saneada. Meu Deus do céu, se ela cumpriu o pressuposto da lei, que é exatamente ajudar a investigação e vai ser punida duramente por isso, com regras de compliance, isso é uma prática mundial, isso acontece no mundo. concordo que no Brasil é novo, é a primeira vez que essa lei é recente, então, aí há alguma perplexidade. Mas, eu lhe digo, quando foi feito o acordo do cartel da Simens, de leniência, foi com base nele que as investigações criminais andaram. Ora, por que se pode conviver, então, com realidades desse tipo? Naquele caso, não se pode conviver nesse, porque aqui a investigação criminal avançou mais, mas são esferas distintas. Vamos ter uma colaboração, é necessário ter uma colaboração. E mais, eu acho que, se eventualmente for cumprido o pressuposto do acordo de leniência, isso não signifique punidade. As pessoas físicas continuam sendo investigadas, serão punidas com independência no plano criminal, no plano da leniência, a empresa arcará com as consequências que acontecem no mundo inteiro. Portanto, a legislação brasileira está compassada com a legislação mundial nesse aspecto. Eu não vejo razões para alguma perplexidade que tem acontecido. Eu acho que a perplexidade se deve mais a um noviciado de situações do que efetivamente a um antagonismo que me parece incompreensível. Aí se dirá, não, então espera-se acabar a condenação criminal para fazer a cor de leniência. Meu Deus do céu, você sabe que isso não é factível. Está certo? Ou seja, se eu for esperar, considerando as delongas do processo criminal brasileiro, que uma ação pode demorar cinco, sete, oito, dez anos, uma empresa que queira colaborar agora com as investigações, depois da condenação, ela vai colaborar com o quê? Não há lógica. Ou seja, eu acho que as coisas têm que ser concomitantes dentro do que a lei estabelece. A própria lei de combate à corrupção foi muito festejada na sua aprovação, festejada por todos os órgãos que combatem a corrupção, festejada por policiais, por membros do Ministério Público, por juízes, por entidades. Essa lei é a que criou a cor de leniência podendo ser feita concomitantemente. Eu não vejo, sinceramente, muito francamente, onde está o óbvio que alguns muitas vezes veem que as coisas sigam com respeito às autonomias, com respeito às situações que estão postas, mas dentro do que a lei estabelece. E aí eu não vou entrar no método de acordo de leniência, eu não vou extrapolar o meu campo de competência. Eu sou a Thais Antônio, da TV Brasil, e eu queria saber o que esse aumento de operações diz sobre o crime. Eu entendi que aumentou bastante o combate ao crime, mas eu queria saber se, de alguma forma, o crime também aumentou com o passar dos anos ou, enfim, se só existe mais combate mesmo. E o que os senhores destacariam como o principal fator? Enfim, o que aconteceu dentro da polícia? Houve uma maior especialização, um maior enfoque? O que mudou para que isso acontecesse? Vamos falar, a partir de 2011, que, quando nós assumimos a direção geral, com a doutora Zain, assumindo a diretoria de combate ao crime organizado, nós analisamos o crime organizado, as ações que vinham acontecendo, nós focamos, através de diretrizes muito claras de combate ao desvio de recurso público, de combate aos crimes financeiros e ao tráfico de drogas, e, a partir disso, diretrizes claras de tentar descapitalizar as organizações criminosas, nós preparamos os nossos servidores, desenvolvemos novos métodos de investigação, lançamos, no que se refere a desvio de recurso público, criamos 17 delegacias e, nas outras superintendências estaduais, regionais, criamos unidades específicas, lançamos o manual de investigação interno, ou seja, nós preparamos a Polícia Federal para combater o crime organizado como ele se apresentava e como ele se modernizava. Esse é um processo que continua. hoje, volto a dizer, estamos reunidos em Brasília, analisando o ano, analisando os dados, analisando a evolução do crime organizado e adaptando, adequando e modernizando a Polícia Federal para que a gente possa ter bons resultados e boas ações da Polícia. Em relação a percepção de vocês sobre o número do crime, o que nós percebemos claramente nas nossas ações, nós focamos nas lideranças do crime organizado e na descapitalização, tirando a capacidade operacional deles de corromper entidades públicas, personagens públicos e de se reconstruírem a partir daí. Se você permite uma observação, é uma coisa que eu tenho dito e volto já a afirmar, e eu estou muito convencido disso há muito tempo. Havia um, me lembro de um professor dele, de Pernalmeu, que dizia, quando alguém falava, ah, não existem crimes perfeitos, ele dizia, crime perfeito é aquele que nunca foi descoberto, por isso que ele é perfeito. A corrupção, durante muito tempo nesse país, ela foi muito marcada por crimes perfeitos, porque ninguém descobria, ninguém botava a luz do sol, ninguém colocava. E as pessoas tinham uma sensação, portanto, de que talvez não existisse a corrupção no Brasil, ou seja, coisas que as pessoas sabiam, intuíam, você acabava não tendo a realidade exposta, o crime era perfeito. com a autonomia funcional da Polícia Federal, com o investimento na capacitação, com novas formas de gestão, com muito mais operações, a luz do sol começou a ser colocada por aquilo que vinha sendo o crime perfeito, e o que seria crime perfeito no passado se transformou em crime descoberto. É claro que o crime descoberto, quando você descobre alguma coisa, a luz do sol entra e as pessoas passam a ver realidades que não vinham, ficam assustadas, a sensação social de que a corrupção que não se conhecia passa a ser conhecida, talvez se traduz a olha o que está acontecendo agora, quando o que aconteceu agora já acontecia antes. Este é um resultado inevitável que deve ser enfrentado com coragem por todos os governantes que têm políticas de combate à corrupção. Combater ela significa aumentar a sensação do que ela existe, mas que bom que as pessoas agora percebam e aplaudam o que faz a nossa Polícia Federal. No passado, quando não percebiam e não existia autonomia, não tinham como fazer isso. Boa tarde, Denise, da Rádio CBN. Na verdade, são três perguntas. A primeira, que foi falado que os dados mostram que não há um sucateamento na PF. Eu queria saber se, então, algumas queixas de policiais são infundadas, porque muitos questionam a qualidade do serviço, dizem que há sucateamento sim e até alguns dados sobre suicídios. Eles dizem que nos últimos três anos foram 15 suicídios e que esses dados não podem ser divulgados, que eles podem ser punidos por conta disso. Uma segunda pergunta é sobre essas eventuais reuniões do senhor com advogados de empresas, se isso, de alguma forma, também não interfere na autonomia do trabalho da Polícia Federal. E uma última sobre uma possível, porque advogados executivos da OAS querem que o senhor seja testemunha de defesa e também a ex-presidente Graça Foster. Se isso seria possível, o senhor pode comentar isso. Primeiro, quanto à qualidade da prova, qualidade das operações, nós estamos sempre melhorando, atingimos a um momento muito bom de qualidade da prova, desenvolvemos uma doutrina da Polícia Federal de investigação, sempre baseada na legalidade e nos cuidados que nós temos que ter, inclusive, com os nossos investigados. Quanto ao sucateamento, eu realmente não consigo vislumbrá-lo, uma vez que eu diria hoje que toda Polícia Federal tem o equipamento básico em colete, tem uma arma, nós temos individual isso e um computador. Todo Polícia Federal hoje pode ter um ultrabook, é um moderno, não é, doutor Osmães? Não varia laptop. Nós temos a capacidade de entregar para todos eles que encontram operações de equipamento. Viatura, nós temos adquiridos anualmente. Equipamentos de inteligência que estamos desenvolvendo internamente. Então, realmente, eu não consigo vislumbrar esse sucateamento, uma vez que, ministro, nós inauguramos várias superintendências, prédios novos na região norte e os que nós não inauguramos estamos pretendendo em dar segmentos nas construções. O número de suicídio, nós não divulgamos por uma questão muito clara que isso incentiva o suicídio. Segundo ponto é que todos esses casos tinham acompanhamento ou de familiares ou de médicos, psiquiatras, etc., fugindo um pouco a alçada da administração, da inserção na questão familiar e pessoal. E nem revelamos os motivos que nós temos porque são vinculados em 90% dos casos em questões pessoais. E, senhores, acho que, em que pese essa seria uma boa argumentação para a administração, seria injusto com as famílias e com as pessoas. Então, sim, nós não falamos desse assunto porque é incentivo. Sim, nós não falamos da causa porque, em mais de 90% dos casos, elas são vinculadas às questões pessoais e nós, mesmo que seja uma situação trágica, não vamos explorar isso de maneira nenhuma. A parte disso, o cateamento, o suicídio, foi respondida. Só uma pitada nessa primeira parte. Eu acho absolutamente legítimo, natural e bom que as entidades sindicais queiram que as coisas melhorem. É absolutamente legítimo e acho correto. Que bom que os sindicatos tenham hoje liberdade para poderem lutar para que as coisas melhorem. Eu só peço, todavia, olhar os fatos objetivos que a vida nos apresenta. Quando eu falo em sucateamento, palavra que vem de sucata, me vem à mente aquele monte de veículos velhos que não andam, que ficam lá colocados em um depósito. Então, quando você fala em sucateamento de um órgão, significa isso, um órgão que não anda, um órgão que tem um depósito de coisas velhas e que não gera o resultado. a Polícia Federal é um veículo moderno que anda. Os números são a prova disso. Ou seja, esses números são a demonstração que, especificamente, não há sucateamento. Sucata não gera esses números. Então, para mim, a resposta é objetiva. Mas, ressalvo que é legítimo que os servidores queiram que as coisas melhorem e acho saudável que se posicionem. mas vamos olhar a realidade como ela é. Sucatas não produzem esses números. Segundo, relativamente a reuniões com advogados, eu tenho falado muito isso e eu volto a precisar outra vez do que eu disse. Eu tive uma reunião com advogados que constou de agenda, que teve ato e que gerou representações que foram com advogados da empresa Odebrecht. Não tive outras reuniões com advogados. Poderia tê-las, porque a lei exige que autoridades públicas recebam advogados. Essa mentalidade autoritária de que autoridade pública não pode receber advogado no exercício da sua função, ela está proscrita na democracia brasileira e proscrita na lei, porque se o advogado tem o direito de ser recebido, significa que a autoridade tem o dever de recebê-lo. Parece uma coisa óbvia. E o dia que um juiz, um membro do Ministério Público, um delegado de polícia não puder receber um delegado, um advogado, porque isso significaria interferência na sua atividade profissional, nós estaríamos violando o Estado de Direito. O advogado tem o direito de peticionar, o direito de se manifestar. Quando eu recebi os advogados da Odebrecht, eles colocaram duas questões. Uma delas dizia a respeito ao aspecto disciplinar interno da Polícia Federal. Eu disse, me representem? me representaram, eu me encaminhei ao diretor-geral da Polícia Federal à representação. Ou seja, a situação seguiu a absoluta normalidade. Que interferência teria havido? Se eu tivesse feito uma reunião de alcova com advogados e dito, senhor diretor-geral, olha, evite investigar fulano, evite investigar Beltrano, etc., aí seria uma interferência indevida. Mas, jamais o diretor-geral ouviu um pedido meu desse e tenho certeza que, se fizesse, ele me prenderia, porque eu conheço. Está certo? Ou seja, jamais ele ouviu isso e jamais ouvirá. Recebo os advogados como recebo as pessoas que estão no seu exercício funcional normal, como recebi procuradores da República, como tive contato com o senhor excelente procurador-geral da República para tratar de assuntos do Ministério. Agora, se alguém quer criminalizar advogados, criminalizar a advocacia, achar que o simples fato de receber advogados significa interferência na Polícia Federal, me provem o nexo de causa e efeito. Se tivesse eu agido politicamente a partir de pedidos de advogados na calada da noite, aí teria razão quem traz essa exposição. Mas, quando você pede de advogados me representem nos termos da Constituição Federal, se vocês acham que é algum ilícito, eu pego isto, protocolo, e mando para o diretor-geral que abra uma apuração sobre isso, francamente, me parece uma especulação indevida. Soube, pelos jornais de hoje, que uma das empreiteiras, a OAS, pediu que eu fosse ouvido como testemunha de defesa. Você me perguntará, o que o senhor diz disso? Eu digo, não tenho a menor ideia do que eles querem me ouvir como testemunha. A menor ideia. Não sei do que se trata. Se, sua excelência, o juiz pedir que eu seja ouvido, seria ouvido. O que me será perguntado, eu não tenho a menor ideia, porque, não sei, mas cumprirei o meu dever respondendo a perguntas que me forem feitas. Agora, a razão pela qual me chamaram, para mim, é algo que eu não consigo atinar. Sim, fiquei. Não sei o que que possa ser objeto, mas, se eu tiver alguma coisa a contribuir com a investigação ou com o processo, não há nenhum problema. Me façam as perguntas de vocês responderem. Então, só queria insistir um pouquinho nas investigações sobre os políticos, que estão sendo lá algo de investigação na Lava Jato, ali pelo Supremo. Queria saber se vocês podem passar lá informações do tipo quem já foi ouvido, quem pode ser ouvido, ou se as investigações vão ser prorrogadas mesmo e por quê. Prorrogadas? Tinha um prazo de 30 dias, 30 ou 60, mas acho que vai ser preciso mais tempo. Essa é uma decisão do ministro da Suprema Corte, que vai decidir o tempo que é necessário, ele fixa, o prazo é 30 dias, se a autoridade policial achar, pede prorrogação, aí foge inteiramente ao nosso âmbito decisório. E, no que diz respeito, acredito eu a dizer quem foi ouvido e quem não foi ouvido, não é prática da Polícia Federal fazer essas informações. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.